Bora lá gente Beyond the Evil novo jogo sempre esteja atento as notas você pode examinar apertando o que ok existe objetos ocultos você pode examinar usando o que o e coisa assim o apartamento foi daqui que tudo começou Garen Nilf Nephil 23 Gary 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 né Gary Nethel O Jonter é igual o Silent Hill, ou um Alan Wake, te deixa tenso, mas não assusta, exatamente. Eu vou botar a câmera aqui, porque aparece um negócio em cima, na esquerda, em cima. Olha, esse aqui tá bonito, olha, eu tenho perna, graças a Deus, eu tenho perna nesse jogo. Ai, obrigado moço, eu tenho perna. Ó, olha o menino. Porra, eu dormi trabalhando de novo. Usar... Bolsa, eu tenho uma bolsa. Nossa, eu tenho uma... É? Bola. Que bom que é uma bola, não é beijo? Ah, eu posso correr, então vai ter perseguição. Vá dormir. O quê? Eu preciso consertar meus horários de dormir mais cedo. A chave do carro. Vambora. Bora consultar o seu horário. Caralho, deu a data. Acordei, acordei. Acordei gostoso. Telefone tocando. Alguém já mexeu no saco de manhã cedo. Mais um dia até diante. Atenda o telefone. Ah, quem está me chamando? Ah, quem está me chamando? Pera. 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 Espera. Não. Não! Para! Merda, preciso ligar para o Lucas. Meu telefone de trabalho está na mesa do trabalho. Celular. Vamos lá. Ei, Lucas. Eu só tive uma chamada estranha. Pera. 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 Vou ter a localização. Obrigado. Vou dar uma olhada nisso. Boa sorte, cara. Tchau. Tchau. Tchau, né? Alô? Vai cheirar o quê, menino? Ok. Vamos lá. Preciso pegar a chave do carro. Peguei a chave do carro. Olha, dá para ver os livros? Examinar. Livro. Graças a Deus, né? Então, vamos. Pegar o telefone? Vou pegar o celular. Não dá para pegar. Bom dia, eu vou ser celular. É para acabar, hein? É para acabar. Esse elevador deve ser estranho, né? Não dá para pegar. Tem alguém me escutando? Não estou me sentindo bem. Minha cabeça está queimando. Espera, não. Tão... Paga! Ah! Pera. Pera. Não. 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 Eita! Capítulo 1. Revelações. O Prodígio Familiar. Aí. O Prodígio Familiar. Vem cá, Prodígio. Eita! Que bonito! Eita! Como o carro desliza. Outro jogo de bicho, minha velha. Outro jogo, menino. Você perdeu o jogo de agora há pouco, hein? Acabamos de terminar um. Uns 40 minutos, mais ou menos. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Tem uns clipes aí, ó. Tive uma curiosidade para dar uma olhadinha. Cheguei com o meu... 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 Múscula. A vegetação dominou o loco todo do carro. Gostaria de saber quando a pessoa da casa... Quando essa casa foi construída. Acho uma forma de entrar na casa. Vamos lá. O cenário aqui me lembra... É... Me lembra aquele jogo... The Best Inside. Mais ou menos assim. Você chega em uma casa e tal... Não vai passar por aqui. Ah, dá. Uma bicicleta. Pequena cabana aqui. Talvez tenha algo útil lá. Chave inglesa. Hi, chave inglesa. E o ok Ó, uma chave de porta Destrancar Eita, esse, ó o bugzinho Que dá um pulinho Eita, que jogo bem feito Nem um pouco bugada Essa escada, bom dia Diário 30 Meio que Meio que quero desistir, não sei Porque a sociedade é má Que? A sociedade não é má Ela é Udida Eita, menino Ô, sua cabeça chinesa Eu asmei Só isso que tem aqui pra fazer? Só isso? Me spei Acho que é só Liguei a força Peguei o negócio A sociedade não é má Ela é má Você acha que a sociedade é má? Poxa, não é Oxi O que que faltou lá pra me pegar Agora? Nem sabe Não sei Eu não sei de nada, amigos É, uma pequena casinha aqui, né? Uma pequena aposento Liguei a luz Eita, tá Pão Nunca que dá pra passar ali, né? Minha internet tá travando Vamos ver pra você Também tem coisa aqui Alô? De casa? Cadê o... Não tem um machado Um martelo Um... Deve ter alguma coisa aqui Não? Uma pá? Uma pá de coisa E nada serve Examinar 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 Tem nada Travou, maite Travou, maite Travou Travou, maite Travou Eu tenho que examinar as coisas? Será? A sociedade é ruim A sociedade Eu odeio Eu odeio A sociedade Eu odeio Eu odeio A sociedade Eu acho que vai ter Vai ser igual Aquele Aquele um lá Que tinha um monte De coisa Escondida Nos objetos Lembra? Ah, é verdade Esqueci desse Detas Esse detalhes Álbum Esqueci desse Detas Revista Dog Um prato Ah Sabia Eu sabia Menino Opa Os célebres Milhões Os célebres Milhões Olá Algumas paredes Já estão Podres Encontre Informações Encontre Informações Sobre o Dono Da Casa Esse é muito Vesbilhoteiro Tem que se Foder Mesmo Segure o Botão Do mouse Para dar Zoom Ah 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 Kimberly Tandon Kimberly Ah, meu nome é Kimberly É Carol Caro Kimberly É um homem Que? Não realizamos Seu exame Como pedido Parece ser apenas Uma gripe maluca Que está vindo Para a cidade Fique aquecido E tome aquelas Pílulas que mandamos Para você Extra Laboratórios Ih Ele foi de arrasta Hein Ele foi de arrasta Só acha Menino Ele foi de arrasta Ele foi de arrasta Eita Que pepino Muito conservado Gente Tomates Que legal Ah Tem todas As As portas Fabian Senhor Luiz Bluey O Trax Limpa Até Sua Cara Feia Ok Tem alguma coisa Aqui Porque está Cheio de bagaceira Escondida Pelo que eu Reparei Ok Tem coisa Para aqui Também Controle da TV Olha a plantinha TV liga Livro Oh my god Um livro Outro livro Eita Eita Que o livro Parece MDF Que legal Eu amei Um belo livro De MDF Que isso Uma tomada Era para ser uma extensão Hein Uma pasta Não tem nada Opa Finalmente lancei Nem acredito Estou vendendo Por R$7,99 Cada cópia Vamos torcer Que ele ganhe Boas reviews Hein Menino Pega para você Amigo Sua extensão Está ruim Ah Já troquei Meu querido Simão Aqui Vamos ver Lá em cima Senhor Senhor Kimberly Epa Olha o Bugs Está bugado Está bugado Só de um polimento Hein amigo Senhor Kimberly A gente veio Trazer o seu chá Eu trouxe o seu chá Senhor Kimberly Seu chá Porra mano Quase todas As revistas Estão negativas Talvez eu não tivesse Apressado No desenvolvimento Seria um Um bom projeto Exatamente moço Se você tivesse polido Um pouquinho mais Esse jogo Entendesse Ele não ficaria Travando E assim Tá Vou fazer Um review Vou negativar Eu vou fazer Um review Negativa Falar assim Não presta Não compre É para Roubar dinheiro Ih Ratazana Mas que porra Um rato Meu querido Só um rato Um rato Calma Isso é um rato Isso é uma ratazana Tem nada No copo Tem alguma coisa Aqui Examinar Note MDF Não tem nada Na bolsa Aqui Mas não tem nada Poxa Eu aslei Pega o objeto E coloca na bolsa Ó Um bom quadro Ó o derby Batendo Quantidade de poeira Aqui Ele está melhor Do que o estado Inicial E finalmente Estamos ganhando Boas reviews Bom dia Simbala Quando eu vejo Só beijando o mar Simbala Toda vez Que ele vai Voltar Desculpa Diário de dev Aposto das experiências Incríveis Estou finalizando Esse projeto Agora Caramba Foi uma ótima jogada Querido diário Dia após dia As coisas estão Ficando mais estranhas Do que o normal Amanhã Preciso ligar Para o investidor Vou escrever Uns nomes Que encontrei Na internet Wilson Judas Gary Neff Digo Digo Xing Esse é o primeiro dia Do meu novo projeto É um jogo De tiro Chamado Metrosis Capítulo 3 Espero que Dessa vez Dê certo Estou cansado De todas as reviews Negativas Do meu outro projeto Nossa Capítulo 3 Eu estou para baixar Já vou Calma Quero ver se tem coisa Aqui para pegar Tem um caixa de sapato Tem alguma coisa? Não tem Ele está fazendo o jogo Ele era um gamer Eita Eu queria ver ele andando Tem um cara Vendo todo dia Na minha propriedade Só porque Ele está Só porque Ele está sozinho Que o pesadelo Perdeu o sentido Com uma música estranha Vem de de todos os Estou assustado Eu vou chamar você Mas que porra Devo ligar para a polícia Talvez alguns Investigadores Devo pensar mais sobre E esse cara É estranho Encontre o antigo Celeiro Vamos ver Esse é o primeiro dia Sem meu cachorro Sinto muita falta dele Descanse em paz Golias Golias Essa música É uma música Para você Que está chegando agora Um joguinho De terror À madrugada Seja muito bem-vindo A essa live Ai ai Acompanha as distribuições É Companhia das construções Opostas Confirmações De construção Celeiro De dois andares Ok Obrigado por sua companhia Essa rádio Tem que sair um dia Finalmente terminei A primeira build Do jogo Agora só preciso Consertar alguns Erros E pegar o feedback Dos players Rádio Recanto da chibata A rádio Que A bala Bagul Alô E a beira Da estrada Eita Ele construiu um celeiro Gente Vai que ele construiu um celeiro Meu pai Eita Como tem mato aqui Objetivo atualizado Olha esse trator Trator Agrale Olha Ele consegue fazer 100 litros Com um quilômetro Isso Alguém morreu aqui Eita Isso Tá feio o negócio aqui Era dois andares Celeiro Não entendi Querido diário A conta mensal Foi maior Do que a esperada Já que não tô mais Aguentando esse celeiro Não tem outra solução Vou ter que abandonar A barata Eu amei a barata Parada ali Eu tô nervosa A barata Paradinha Menino Parada Tem objetos Ocultos Aqui Tem uma portinha Aqui Também Isso e maria Isso não faz sentido E o tesouro E o tesouro Pegou a folha De respostas Ocultos Oculto 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 E esse Maria Estou escutando uma música Será que a música é lá na casa? Nunca fiquei com casos desse tipo Ah moço, não sei nem o que você faz, mas é bom dia pra você É a música A música sensual está tocando Meu joelho está low, daí de antes Se segue a dor atrás de dor, é o fim Bom dia pra você Encontre informações sobre o dono da casa Tá, encontrei informações E a Gaúria Tem aqui um relógio Um relógio de pulso A casa não tem saída pra lá? Pra fora? Chuveirinho Eita, não tem Não tem tijolinho ali dentro não Tá bom Você tem problema de joelho, amigos? Acho que era isso, né? Foi só agora? Foi triste Mas eu estou escutando uma música Onde que está essa música? Para animar as suas noites Trazemos aí Camila Cabelo Camila Cabelo cantando uma musiquinha boa para você Bom descanso Ai que merda Senhor Camila Cabelo Camila careca Será que ela é no celeiro? Será que ela é no celeiro? Acho que ela é no celeiro ainda, hein? Sei lá Estou com uma... Sensação Acho que lá não acabou Eu estou escutando uma música Eu estou escutando uma música E não é aqui Não dá pra ir pra lá Camila careca é pobre Que merda Um sonho de rádio Um sonho de rádio Você quer uma rádio? Um sonho de rádio Moço Moço Seu farol tá aceso, ok? Se a carreira de instrumento der ruim Já sabe o que fazer Bom dia pra você, ó Eu, hein? Uma folha de resposta para um enigma Uma folha de resposta para um enigma Selecione o menu Largar ou arrastar Tá, mas cadê você, enigma? Ah, acho que vou ter que caçar por aqui, hein? O enigmas O lampião O lampião A porta Eita, que mosca chata Onde é que tá esse negócio? Onde é que tá esse negócio? Ah, um negocinho de pegar mosca Ah, um negocinho de pegar mosca Ah, 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 ah Oi, oi, oi Não dá pra pegar Um negocinho de pegar mosca Bom dia Por favor Por favor, não me tranque aqui nesse canto Por gentileza Obrigado Um negocinho de pegar mosca Meu asmei Será que é na casa, bagulhos? Será? Acho ser Aqui tem um bicho com Uma raposa Né? Encontro informações sobre o dono da casa Já encontrei um negócio Encontrei um homem morto Encontrei ele Né? Tomou um, sei lá Um tiro Tá tocando uma mosca Eu sei que tá tocando Ih Eu não tô louco Eu não tô louco Ahem, desculpa Tá, vamos passar um pente fino nessa casa Ê menino Se eu conseguir entrar Entrei Esse jogo é basicamente um SME Você gosta de SME? Milho Desculpa Você gosta de SME? Esse relógio Esse relógio Tem alguma coisa Liga essa TV Vamos ver Moça, aí você não facilitou Não é mesmo? Você quer um reveal Um reveal de milhões No seu jogo Mas você Tá bom Tem aqui Tem aqui, ó E voltamos com a nossa programação Opa Eu vim aqui, hein? Diário de um mafioso Eita, moça Mas você escondeu Ah, estamos positivos Estou planejando adicionar um modo co-op do jogo chamado La Praga E deu certo Adicionou Você quer estar debaixo da cama? Não Você quer estar debaixo da cama? Vou indo de Dai, queridos Mas deixarei meus ouvidos aqui Fica com vontade, amigos Bom descanso pra você Obrigado aí Pela companhia Muitas graças, viu? Durma bem Durma bem, querido Ruguta Uma noite de sono Nós estaremos amanhã Nós encontraremos amanhã Para aí Para você que vai de ruguda Vai de dai Alô Quero ligar o computador do moço Ah, tinha uma nota aqui ainda Após um ano melhorando as mecânicas Ele lançou a temporada 2 Vamos ver Como ele é ambicioso Música meio Que cego Olha, essa música Já dá para cantar uma funk Não me processem funkeiros É só uma piadinha Humor e piadas Cadê o Cadê aquele negocinho de Aquele sonzinho de humor e piadas Humor e piadas Funkeiro né gente Não tem porque eles processarem Ou Tem gente bacana do funk Tipo É Tipo Tô brincando É brincadeira Funkeiros É brincadeira Ah, é aqui Ah, eu lembro do jogo O que tinha isso aqui Ah, eu tenho que passar Música Música Nem é esse Esse aqui é para cá mesmo Música Esse aqui Música É isso Pegou o salve da porta Ok, salve da porta Que porta que eu tinha que abrir Ah, é a porta do armário né Megamente Você tá passeando Eu hein Te marque garoto Te marque Eu consegui Você não consegue Oi Lucas Oi Lucas E aí cara Você encontrou algo? Merda Não sei nem por onde começar O porro de um corpo morto aqui E se eu estiver certo O cara Que me ligou É o cara É o cara que me chamou Amém Eu encontrei Um celular Dinheiro Uma faca Eu vou enviar a caixa Você pode pedir para alguém Examinar os digitais para mim Já enviado Já enviado Ok, mano Depois disso Eu preciso descansar um pouco Falo com você depois Cuidado Beleza cara Se cuida É Ah, isso é o tutorial Era o tutorial O tutoras Apresenta Para vocês Beyond the Evil Acabou o jogo? Brincos Brincadeira Humor e piadas Humor e piadas E aí No dia seguinte Decepção Duas horas depois Cadê o terror? Vamos ver Ah, não tem tempo Trinta minutos Hum Eu botei para casa Não tem medo do jogo Eu sei Mas que porra é aquilo? Aquilo o que? Aquilo o que que eu não estou vendo Ah, talvez eu só preciso tomar um banho Tá bom, tomar um banho, né? Fazer o que? Fazer o cox? Eita, como demora Parece Deodato tomando banho Meu Deus E sai ainda Sujo Ele tomar banho Esquece de lavar o fiofó Quando passa a toalha Tá bom Mas que porra é essa? Mas que porra é essa? Alô Que porra é essa? Ei, Gary Nós pegamos o detalhe da caixa O assassino chamado Matthew Jupiter Pode... Porém temos péssimas notícias Ele desapareceu Ah, claro Espere um pouco, cara Tenho muitas notícias Tenho notícias boas Encontrei o endereço do irmão dele Vê a localização, por favor Olha Ok Ok, deixa eu ver Eu levaria a localização Tchau Nossa, sim Encontrou o assassino Você é o que, moço? Não deixou explicado o que ele é, né? Não explicou o que ele é Ele é policial? O que ele é? Ele é só um bocó? Não dá pra saber O que ele faz? É, vamos lá Preciso pegar a chave do carro De novo? Cadê? Chaves Porra, essa pílula não para Cadê a chave do meu carro? Tire-se do meu carro Tire-se do meu carro Caixa Ah, vá Tá, onde está a chave A porta da chave Diga-se rádio, beleza? Obrigado Maçã Que ideal Vou deixar aqui Cadê a chave do meu carro? Meu carro de lá Quero consultar meu carro Vaiolão Tá dentro da geladeira? Minha chave? Já aconteceu isso Deixar a chave dentro da geladeira Não? Vocês não fazem isso? Credo Como vocês são estranhos Eu já fiz Mas eu deixei Acha a chave do carro E saia Oh, bolso Timon Ah, a chave do carro Tá aqui, ó Pronto, bora Bora, galera Bora Bora, tropinha Nossa, tem um ranço de tropa Chamar tropinha Por causa do Free Fire Eita Capítulo 2 Linhas de sangue Eita porra, menino Ele mata com Com linha De nylon Caso Juniper 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 Que casa estranha Encontra jeito de De abrir o portão Bate palmas Chama a pessoa pra abrir Não é melhor? É a casa do irmão do assassino Você vai riscar mesmo? Você vai riscar mesmo? Cadê o corvo? E essa lâmpada? Esse lugar parece estar por aqui Para uns 30 anos Obrigado por comprar Tenha cuidado A luz pode afetar sua visão Então não olhe muito pra ela Como usar? É simples Bote Uma fonte de energia E deixe a magia acontecer Se você precisar De mais ajuda Ligue Ok, amei Amei o tutorial O tutorial Ah Hum Tem um código aqui, hein? Vou descobrir agora É esse 4-8-4 4-8-4 É isso? 5-5 5-5 5-5 5-5 É isso? Porra 1-5-5 1-7-5 1-7-5 0-1-7 Sim Não deu nem pra ler os números Não deu pra ler? Um Sete Cinco Acho que não é, hein Aí, ó Quatro, oito, quatro, cinco, cinco, cinco Um, sete, cinco Tem um calendário ali, ó Também Negócio de pegar moscas Eita, tem alhos Mil, novecentos e sessenta e oito Um, nove, seis Será? Não Mil, novecentos Novecentos e sessenta e oito Não Tô tapão Não quer ir? Não vai Ninguém é obrigado a fazer o que não quer Não é mesmo? Você não concorda? Dedo Quanto é zolos? Ah, luz UV, menino Agora tem desse Olha aí, ó Cadê o número? Três Seis Dois Nossa Como minha vida Três Olha, já tava no seis, ó É? Três Seis Dois Seis Três Três Dois É, tem essa também Três Seis Dois Seis Três Dois Olha Seis Três Dois Arrasasse Eita, menino Chave do portão Então, vamos lá Arrasasse Arrasasse Que se Foda a porra Toda Enguia Boca Dois É Aqui, ó Eu, hein Ai, que ruim Isso aqui É uma inteligência Numa live só Você tá passado Menino, olha O show De inteligência Eu peguei A porta A chave Peguei Não peguei Ou se Onde que Fia, sabe Ah Aí, ó Porra Eu jurei Que eu tinha pego É porque eu não tinha deixado Eu abrir É, eu cliquei no negócio E ele já apareceu A chave Eu falei, ó Pegou, né E fez Plim Ainda fez o barulhinho Falei, bom dia Ai Objetivo atualizado Acho um jeito De entrar na casa É claro Pode estar trancada É claro É claro Não é melhor Atacar uma pedra No vidro Mais fácil Não Ai Nota Lembrar Os trabalhadores Girar as pedras Do jardim Essa pedra Tá aqui Debaixo Não Oxa Não gostei Game Game Change 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 Precisamos achar um negócio Pra quebrar as pedras Examinarte Lagartes Um trailer Me dá uma marreta Que eu abra essa porra Me dê uma marreta Agora Bom dia Tá Ele mandou Ver Ele falou Pra tirar as pedras Do jardim É Eu amo Esse cinismo Prato Ah vá E esse prato Tá de boca pra baixo Ainda Falar pra você Tem dois pratos Sujos Inclusive Um tá com sangue Alguém foi De arrasta Tá mandando Demais É Você acredita Eu sei Você tá perplexo Eu sei Que você tá perplexo Muito perplexo Todo perplexo Replecto Lembrar os salvadores De tirar as pedras Do jardim As pedras Do jardim As pedras aqui Poxa Eu achei que era alguma coisa Cadeira caída Cadeira caída Tem mais pedras Aqui menino Qual que é a pedra Tem que ser escondido A chave Não é uma pedra dessa Não Você não esconderia Mas até hoje Ele é deudato Falei Ou é aquele Povo que come Misturação Tem água pingando Aqui dentro Vai fazer Plecte 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 As bruxas modernas Eca Que nojo Que bruxa é essa Menino Que nojo Que nojo É claro né É um poço Que eu não tenho Negócios As mei Encontro mais chave Para a entrada Da casa Será que a chave Vai estar Na veirada Assim O jardim É um jardim Abandonado Achei o jardim 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 Tem um negócio lá atrás Eu lembro isso aqui Lá na pedra do carro Achei o jardim A luminária do jardim Tá Tem que achar Acho que tem que achar O negócio Ok Tá Ah 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 um tá aqui Ó Oxa Não posso pegar Descansei em paz Achei que eu tinha que pegar Achei que eu tinha que pegar isso aqui Um caracol Virou o que? Uma pessoa virou Era um caramujo? A pessoa? Tá A questão Aqui ainda tá pingando água Tá no Plox 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 Você que era pra estar por aqui? Bom dia Então você segue bruxas modernas Você gosta de bruxarias? Eu gosto de humor e piadas Plox Estranhos Tá O jardim Aquele lá Será que tem pedra? Eu nem reparei se tinha muita pedra lá Meto Muito Meto Grease Juniper Juniper Bruce Juniper Josh Juniper Tem toda Nem toda rabuda É uma bruxa Mas toda Bruxa É rabuda Já reparou? Nunca Nunca reparei Não conheço bruxas Não é da minha Da minha índole Conhecer esse tipo de povo Você vê? Não é da minha história Com essa galera Que eu não conheço Tá moço E aí Tropinha Onde que a gente vai? Eu não entendi Eu fechei esse negócio aqui E negociou Não sei o que Travou Maitê Travou 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 Cota da Catarina Cota Alguma pedra Alguma pedra Dessa Não dá pra interagir Com nada Só que as coisas Na mesa Né Então você é bruxafóbico Entendi Não Não sou bruxafóbico Eu não conheço mesmo Então não tem como Ser uma coisa Se eu não conheço Dessa Esse monkey Você foi melhor Você foi melhor Amigo Nessa dedução Será que abriu aqui Com aquela válvula Lá Será que isso aqui Tem relação Com aquele negócio Lá Tô confuso Com esse Com esse Jogo Eu também tô confuso Eu tô achando Que ele é Investigação Em vez de ser Terrorzinho Terrorzinho Foi só uma Subclassificação Não Era uma Subclassificação Não É meio estímulo De janeiro De janeiro É de janeiro Cadê a Cadê a Porra da pedra Encontre Uma chave Para entrar Na casa Nossa Eu tenho um ranço Desse negócio De chave Ontem Tinha um jogo Também Que tinha Encontre Tá chave Encontre Chave Encontre Chave Encontre Chave Encontre Chave Encontre Chave Encontre Chave A chave Você encontra A chave Já encontrou A chave E a chave Encontre A chave Vai na chave A chave Tá Cadê A chave A chave E a chave Cadê a chave E a chave Você achou a chave Esses muito sacanagem Que estivesse No coisa Tenho Ódio É uma palavra Ruim Entendi Entendi Coques Nenhum Com esse jogo Bom dia Eu não tô Entendendo Eu não tô Entendendo Isso aqui Eu imaginei Que seria um puzzle Girar pra lá Gira pra cá Ou é tipo Uma seta Apontando pra cá Apontando pra essa parede Ou não tá Apontando pra porra nenhuma Eu tô vendo Leib E tá me dando Sone Ah meu filho Eu quero Eu quero Eu quero ação Cadê a ação Dessa merda Eu quero Ação Porque boicote Eu tenho De montão Eu quero ação Eu quero ação Eu quero ação Nota 1 Nota dó O moço Como que bota Um desgraça Tá tão escondido Assim Ou eu sou muito burro Ou o moço Escondeu o negócio Igual a merola Do filho Forever dele Não pode usar nada Não pode pegar nada Só tem que achar A porra da chave E a chave E a única dica Que tem ali É É das pedras Do jardim Eu vou ter que agredir Alguém Ó Levar os trabalhadores De tirar As pedras Do jardim Então tem Essas pedras Aqui E tem Aquelas pedras Essas pedras Aqui E lá do outro lado Não tem pedra Desse Nem sei de hoje É jardim Pois era Passei lá Daquele lado de lá Não era Por que tacar uma pedra Dessa na janela Já entra logo Eu hein Um balde Uma picareta Não tem Aqui tem Tem negócio aqui Mas não abre nada Ó Tem um Um martelo aqui Mas não dá pra Pra pegar Ó Tá vendo Essa Isso Tô merda aqui Mas não dá pra pegar Não sei Não tô sabendo Que eu tenho Ódio As pedras Do jardim Ah mas você não tem Muita capacidade Para encontrar Essas coisas Mesmas Chimaki Chimaki Então quando eu entrei Aqui ele falou Que era um jardim Aqui ó Oh jardim Oh my god Esse local É muito Maravilhoso Eu preciso As Mulheres Cadê as Preda As predas Tá lá na frente Pô da preda Tá lá na frente Tá lá na frente Deixa acontecer Naturalmente Acho que ele fez Botou essa Essa bem difícil Que é pra você Enrolar no jogo Dele Não dá reembolso Mas ainda bem Que né Ai Ai Como eu me amo Ainda bem Que eu não me odeio Tanto Não dá pra pegar Nada Dá zoom Ainda bem Que agora Encontrei Ai Esse zoom É ruim Dá Miro Leibes Na Por que que essa merda Abriu Nossa Virava a bola de novo Não vira Amigo Já virei uma vez Não vira mais Ó Entendeu? Entendeu? Não vira mais Triste Nossa Uma coisa que eu detesto É ficar empacado Detesto Ficar empacado Menino Gostei dessa O moço A ideia Pode ter sido boa Mas a execução Projeto Vai levar Tua luminária Né Tem que enfar Um braço No seu rabo Dá uma pedra Dessa Deixa eu tacar Na Olha Teve uma luta Aqui ó Caiu Isso aqui Jogar alguém Daqui Deixa mais Mais evidente Né Pra não desenrolar Pelo amor de Deus Moço Pelo amor de Deus Ninguém Merece Cupa do quem? Deu o dato As coisas Cupa dele Ai Joga esse aí Ai Basta esse joguinho aí Por favor Joga ele na live Cupa dele Cupa dele É ele Ele que falou Ele que mandou Eu mando Ele tá bom Eu mando Eu mando Obedeço Eu obedeço Ih Vou te arrasto Hein Essa merda Aonde que eu guardaria Uma chave Debaixo da pedra Obviamente Né E eu não deixaria Um bilhete Debaixo da lenha Que não tem Nada Essa merda Eu ouvia Eu queria saber O que que mexeu Acho que foi lá dentro Mexeu em alguma coisa Dentro da casa Quando eu rogerei Aquela manivela Oh manivela Ah não É Manuela Oh Manuela 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 Tem uma cabaninha Então Tô vendo aqui Nessa cabaninha Mas a cabaninha Aqui Não tem Oh Precisa Ah Eu abriu aqui Essa merda What the fuck Por que caiu? Oh Moçanha Do caralho É eu hein Ódio É uma palavra Ruim Ódio What a strange place Querido Dresden Dresden Eu tranquei Sua caixa Como pedido A combinação Correta Está no nosso Objeto Preferido De infância No armazém Nossa Mano Lembra Das brigas Que a gente Teve Só por pegar Esse negócio Bom Não demorou Muito Para a gente Começar A dividir A dividir Matthew Jennifer Vê game play Eu vi Game play Essa parte Aí tem 30 minutos De um vídeo De duas horas Vai demorar Para terminar Sério E aí Filho É bom Saber Que você Ainda Escreve Cartas Para nós Bom Sua mãe Não está Sentindo Bem Nas últimas Semanas Ela começou A apresentar Alguns Tons Que nunca Nunca ouvi Falar Seria bom Se você Pudesse Vir Me ajudar Grave project É bem longo Então eu vi Então eu vi Mesmo que Eu vi Que tem Tem uma hora Eu vi Que tem Uma hora e meia De jogo De game Plays Olha Tem aqui Das Estaltas Tem negócio Das Estaltas Cinco Não dá Zoom Esse é o máximo De zoom Que dá Deixa eu ver Uma coisa Isso é pior Olha lá 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Do menor Para maior É o contrário 5 4 3 2 1 Eu acho Que é a data As datas Ao contrário Lá Aí Ó Membros mortos 21 93 Espera É 74 Não 61 74 93 21 Maria Hoje Não É Não 61 74 É 90 É 21 93 E a outra E é A ordem É A ordem É Do maior A direita Menor 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 Maior Na esquerda E menor Na direita Tadapão Quando você Chega Tá Tá Aqui ela falou Que tem um bagulho Lá No negócio Né Eu tranquei Sua Caixa Com pedido A combinação Correta Está No nosso Objeto Preferido De infância No armazém Belo Armazém Vamos lá Dar um Olha Esse armazém Isso é fácil Aquele ali é o armazém Nossa Que big Armazém Eu asmei Asmei Esse armazém Vou construir Um desse Se... Pafarousos Isso aqui é o armazém? Eu acho que o armazém que ela tá falando é aquela portinha lá Aquele baguninho lá Mas aí, liberou alguma coisa pra me fazer aqui? Essa jossa? Bruce, 93 74 Você podia liberar o negócio pra me mexer, né? Já que... Se você souber o negócio, dá pra... É que você tá pelo telefone, né? Se você quiser Dando as dicas Eu aceito Tá... Eu já entendi... É a data de morte daquela criatura lá, ó Se a gente trabalha muito, eu procuro, tá bom Eu acho que essa Eu acho que é essa data aqui, ó É... 94 9, 4, 2003 9, 4, 2003 O cara falou que a combinação tava ali E quando você chegar... Desculpa 9, 4... Não é 9, 4 2 0, 3 0, 2 tem isso aqui ó grave project grave project grave 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 project eu acho que será que a senha é essa daqui e o negócio tá de lado e Eita que que coisa bonita e lá nas lápides né aquelas lápides não é o caramujo é o camarujo é as lápis de caramujo não 1 3 4 1 vamos tentar 1 3 4 1 note É, ó É lá, ó É o bagulho lá mesmo A senha é esse daqui, ó Qual que é que tá de lado? Eu não lembro qual que é que tá de lado A data que tá de lado lá E quando você chegar É o último ali, ó 2, 11 Será que é tudo isso? 2, 11 993? Não, não é Porque é o maior É o menor Aqui era pra ser hoje, né? Hoje é quanto? 61 74 93 Aquela mulher lá dentro Era qual? É 2003, né? Aquela lá Pega os meses Ou os dias O ano é muito grande Ou os dias, não? Porque lá tem Aqui tem 5 É de lá pra cá E lá tem só o ano Só tem um ano Se tiver Se tiver Dias de 2 dígitos Já não dá 8 Tá Tá aqui Gracie Juniper A Gracie foi de 61 8 8 do 2 61 Marca aí pra nós Pra gente Beleza 8 do 2 61 O Bruce O Bruce Foi 2 do 11 De 1993 Foi de 93 Ele O Josh O Josh O Josh É 5 do 5 do 13 13 do 5 De 74 Olha o qual Aquela outra lá Era 4 A Maria Foi 9 do 4 De 2003 9 do 4 De 2003 9 do 4 De 2003 2003 Deixa eu ver Aquele papelinho É os dias Membros mortos Membros mortos Aqui são quantos números mesmo? São 5 números Ok A ordem É 74 93 61 Hoje Quando que é hoje? Eu queria saber Quando que é hoje? Eu queria saber Quanto que é hoje No papelzinho ali Ele é riscado Não Amigo No papelzinho aqui Tá riscado Tipo O dia Entendesse? O dia O dia É só o dia Que ele tá riscado Ali não tá aparecendo Mas ele tá Ele tá com risquinho Em cima do dia Até o cadeado Entendesse? Onde fica a data E a ordem É essa daqui A dana De 21 Que ele tem que descobrir 21 Que não tinha nem o 21 Né? Tá faltando o ano de 21 É Tá faltando o ano de 21 Então nós temos É Tem que botar em ordem Então É Deixa eu tentar aqui É Do menor Pro maior Então começou Em 61 61 Foi a Em 61 Foi 8 8 61 Foi 8 74 Foi o 5 74 Foi o 5 É Em 21 Foi a dana 21 A gente não sabe Né? 21 Em 93 Foi o 2 Em 2003 Foi a garota lá Que é o 9 Agora Acho que agora A gente consegue 8 5 2 9 Alguma coisa errada Ah Mas é De trás pra frente 8 5 2 9 Não 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 É, a gente marcou certo. O que nós deixamos passar? A dona é 21. Começou, 61, 74, 21, 93 e hoje. Tenta 85229, aperta algum botão de ação, porque a senha... Não, o outro cadeado que a gente abriu, ele foi direto, entendeu-se? No outro cadeado, ele foi direto. 85... 85... 84... 87... 87... 87... 85... Eu não entendi Eu tenho ódio Acabei de ver o vídeo, não sei por que Não tá indo Pois é, também não sei Agora foi Olha que preula Eu tenho ódio Tudo isso pra pegar uma chave Tá, essa chave é de onde? Chave do portão Aqui atrás, essa merda Ora lá Tinha que apertar no trem do cadeado Lá em cima Por isso que eu não tava indo Tá Descanso em paz, meu amigo Pega Não vai pegar É verdade, amigo Eu tô tão triste Muito triste É Uns pozosinhos meio cox, não? Alô? E quando você chegar Vai dar aqui A chave é de onde? Chave que abre o trailer Nossa Nossa Eee-e-e. Tá na forma! e quando você chega a saber do trailer trailer a chave da frente o que aconteceu aqui? é... realizamos seu exame como pedido e felizmente não descobrimos que doença você possui Parece ser algo novo Entraremos em contato Se descobrimos algo a mais Ok, se cuida Opa, de caneca? Canecas Que bom Liga aí Colocar C2 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 Eita Pega Obrigado, moço CAB 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 Conta d'água? Ok CAB 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 C2 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 1 C2 1 CAB CAB você viu isso? vai apareceu, peguei, bom dia ai, a criança a7 tá bom, né? aqui, ó, a7 tem algum b? b de boquete eu acho que essa pessoa não tava muito bem, não sei lá, tem a impressão de que ela tava passando muito bem eu demon help a7 vamos ver se tem essa chave se já usou a chave vamos fazer aqui, né? explode o segundo andar calma, moça ui! um barquinho foca de slab eu não tenho reflexo do seu vampiro espero que seu prazer secreto esteja bem que nem dito semana passada bom, vim falar que encontrei umas fotos na nossa casa de infância lembra do Antônio Fritz? porra, eu morava eu amava esse lugar e eu lembro que a gente passou muito tempo lá até conseguirmos nossas próprias casas meu Deus, a pessoa não tinha sangue não ela tinha, o que? um estoque é um caminhão pipa de sangue o que o diabo? ou sim nossa, a mãe morreu ontem desculpa, mano tentei fazer de tudo que era possível com ela amanhã iremos enterrá-la no cemitério público Matthew eita, o capiroto meia, meia, meia mais um código eu não posso eu não posso o que? não posso capeta capeta caramba a mansão do Matthew está muito suja não posso ok conversem as aleatórias vou pegar a palestra a pichiroca Matthew a nova house a nova casa estranho 0 morto 27 anos ok eu não consigo aguentar mais ele está ficando louco eu preciso parar ele mas não sei como é merda porque eu perdi ele porque eu permiti ele fazer isso pegou a localização do Matthew desde que eu morrer o meu irmão está agindo cada vez mais estranho cada vez tá a mamãe possuiu ele possuiu ele hein mamacita 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 é uma delícia não dá pra abrir aqui não? não aguentou mais bom bom você não está suportando mais amigos eita que apareceu um monte de madeira aqui em cima eu não estou suportando objetivo atualizado saia do local nem demorou tanto eu hein eu acabei de encontrar a localização da casa do Matthew é incrível sim estou aliviado estou feliz provavelmente ainda finalizar esse caso mais cedo sim ainda bem tem que ir agora boa sorte obrigado tchau tchau tchauzinho e quando você chegar tchau olha como ele vai embora esse carro fantasma não tem ninguém dentro quem asmou o carro fantasma ninguém dentro ô Brasil capítulo 3 sem saída é eu estou ficando sem saída também avenida lupau que? que? tchau